João Bezzi, quanto vai ser sua contribuição para o Pix da Zambelli? Você provoca! Helder, quanto você depositou lá no Pix da Carla Zambelli? Não depositei nada, absolutamente nada. Eu vou fazer campanha para que não depositem nenhum real no Pix da Zambelli. Ela que trabalhe na iniciativa privada, faça um frila. Afinal de contas, ela não é corresponsável por botar muita gente na precarização. Então, minha filha, vá procurar emprego e pare de pedir dinheiro para os outros já que a senhora é parlamentar. Ou se não, faça melhor no seu caso aí. Pare de mentir, pare de mentir que a senhora é uma mentirosa contumaz e é por isso que você perdeu vários dos processos contra a esquerda. Eu não pareço ser uma pessoa burra. Poderia até ser, mas não sou. Talvez seja. Vamos ver. A Joyce Hasselman fala o contrário. Grande Joyce Hasselman, né? Tenho seguido ela para ver receitas. Emagreci não 12 quilos, como o Anderson Torres, mas estou emagrecendo também. E emagreci 12 quilos quando eu me separei. Quando eu me separei, eu emagreci 12 quilos. Eu fiz uma dieta, voltei para a academia, para os exercícios. Foi muito bom. Mas tenho seguido a Carla Zambeli. A Joyce Hasselman. Carla Hasselman e Joyce Zambeli. Você é burra, Carla. Desculpa. É isso. Eu não pareço ser uma pessoa burra. Poderia até ser, mas não sou. Daí a Carla respondendo a Joyce, com um certo atraso. Um certo atraso de alguns anos. Aqui, Carla Zambeli. O drama de Carla Zambeli. Perdeu tudo, Carla Zambeli. Pessoal, tudo bem? Boa noite. Acabando de chegar aqui. E o Pix, assim, a gente cobriu, tá? Eu peguei um vídeo que está coberto. Para não incentivar vocês, o Zé da Bronha aí, a passar o Pix para a Carla Zambeli. Passa Pix para nós. Sim. Por favor. Aqui do plenário da casa. E aí algumas pessoas me pediram para fazer um vídeo para confirmar se a vaquinha que está rodando nas redes é realmente minha. É sim, eu fiz essa vaquinha porque eu estou sendo condenada em vários processos. Eles estão realmente me perseguindo judicialmente. Ah, bem-vindo ao clube, Carla Zambeli! É, isso aí. Estão se perseguindo judicialmente? Ah, muito bem. A gente também. Olha que coisa. E a gente está aí, né? Trabalhando, falando as verdades. Tentando. Só esse mês eu paguei um de R$39.000 que eu peguei empréstimo para poder pagar, obviamente, porque eu não tinha esse recurso. É um outro de R$15.000 que eu dividi em duas vezes. Um outro de R$5.300. E terminei de pagar um de R$6.000. Cada caso é um caso, mas um deles, para você ter uma ideia, é o dono da foto do Borba Gato. Essa foto rodou o WhatsApp todo e eu não tinha como saber de quem era o direito autoral. Além disso, um processo do TSE de R$30.000 em que eu tenho mais outros 20 processos de R$25.000 a R$30.000. E que provavelmente eu vou perder vários deles porque são processos em que eu ataquei o Lula em verdades. Um dos casos, por exemplo, que eu estou perdendo, esse de R$15.000, é aquele caso do TR do Rio de Janeiro, que era um carro que estava com adesivo do Lula. Perdi. Enfim, são vários casos. Eu fiz essa vaquinha. Uma mente. Eu quero pedir sua ajuda. Para de mentir. Se você puder ajudar, vai ser muito bem-vindo, porque eu não tenho condições de pagar com o meu salário esses valores. É isso aí, seguimores. Ajudem a Carla Zambelli. Muito triste a situação da Carla Zambelli. Espero que piore, inclusive. Vou até levantar aqui. Não fala assim. Deixa eu desejar. Desejar o amor, desejar o bem para as pessoas, Hélder Maldonado. Tá bom, tá bom. Então eu não espero que piore. Eu espero que as pessoas ganhem os processos dela. Estou desejando o bem para as pessoas. Estou desejando o mal para elas. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Tá bom. Eu nem vou falar o que eu pensei quando eu li Piques da Vaquinha. Não. Não, 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 não. Vaquinha? Eu não sabia. Mas eu só tenho a dizer para a Carla Zambelli. Eu só tenho a dizer para a Carla Zambelli isso aqui. Você é burra, Carla. Desculpa. É isso. É isso aí, Carla Zambelli. E eu só parafraseio a queridíssima, digníssima Joyce Hasselman, que hoje em dia é cozinheira, é jornalista de altíssima performance, musa de dietas, assim como o Maíra Cardi. E a Carla Zambelli é o quê? É uma senhora que faz cosplay de conto de aia, endividada por processos, casada com um cara que é um cospobre meu, um cospobre meu, que já é uma desgraça na vida de qualquer pessoa. Imagina casar com alguém, olhado lá, tá eu lá. Aqui em outra pessoa, o que é pior. Se fosse eu, ainda sou uma pessoa mais legal que o marido dela. Seria, né? Mas no caso ali, não. Não é. Então a vida da Carla realmente é uma desgraça, e ela deve tomar ainda muitas ruins da vida durante os próximos meses, principalmente em CPI, CPMI. A vida de Carla Zambelli não vai estar fácil, vai precisar levantar muito dinheiro ainda, vai ter que fazer muito pix da vaquinha. Eu tenho sugestões de profissão para a Carla Zambelli, mas eu prefiro não falar. Não, eu tenho uma sugestão, eu tenho. Tem muito banheiro químico que precisa de higienização depois de eventos. Eu sei que ela é uma profissional de higienização de banheiros químicos e também de organização de filas. Por que a Carla Zambelli não tenta arranjar um trampo com as organizadoras de eventos aqui no Brasil? É um trampo digno. Organizar fila, limpar banheiro químico, dá para levantar uma grana boa. Dá para levantar uma grana boa, cara. Eu, se fosse ela, tentava procurar por aí, é muito melhor do que fazer pix da vaquinha.